Posso dizer que hoje, presidente, que o que eu vou falar tem que ter um pouquinho de coragem. E coragem não me falta. Mas hoje eu deparei com a matéria no jornal que me causou uma revolta e indignação, deputados. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás acaba de aprovar o Auxílio Saúde para Magistrados e Desembargadores em valores que variam de R$ 1.800 a R$ 3.500. Importante destacar, que eu já falo já da alta cúpula do STF e falando do CNJ também, que o judiciário, além dos 60 dias de férias que podem ser convertidos em pecúnia, dinheiro, tem 18 dias de recesso, tem o auxílio alimentação de R$ 1.200, tem o auxílio moradia que ultrapassa R$ 4.000, tem o auxílio livro que ultrapassa R$ 3.000, tem gratificações, tem diferenças judiciais, tem aposentadoria compulsória como pena máxima para quando o magistrado vem de sentença e ele recebe como pena aqui uma aposentadoria compulsória. E além do mais, nós temos uma das custas mais altas do Brasil aqui em Goiás. Todo esse dinheiro, ele vem de um fundo de modernização e reaparelhamento do poder judiciário, que é das custas que o jurisdicionado paga, que o cidadão paga. E eu, sinceramente, não posso aceitar isso aqui, de um trabalhador que está ganhando o seu um salário mínimo, que não está dando conta de pagar o combustível que está chegando a R$ 7,50, a gasolina. Que nós estamos lutando aqui para baixar as alíquotas do ICMS dos combustíveis, lutando para congelar a base de cálculo, para que o projeto lá do Senado seja aprovado e tenha uma redução de 8%. E agora, mais uma notícia que é triste, é triste. Uma aprovação do auxílio alimentação através do decreto judiciário 256 barra 2021. Olha, eu não posso subir, não posso aceitar isso aqui calado. Não posso aceitar o como parlamentar. Posso dizer aqui a todos que eu sempre busco errar menos, errar todo mundo erra. Eu abri mão aqui dos auxílios, mas isso não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Mas agora, eu vejo uma situação dessa que nós estamos vivendo em todo o poder judiciário e ficar aqui calado. Olha, Humberto, cuidado com o que você vai falar lá do judiciário. Cuidado o quê? Eu não devo nada. Eu sou ficha limpa.